Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber. Coletânea de Silo. Silo, 2 de novembro de 2007. Irmãos e irmãs, recebam a paz de Cristo. Eu sou Silo. Gostaria de falar-lhes esta noite de seu corpo físico, da estrutura que permite e torna possível a evolução na encarnação. Esse corpo físico que foi chamado o templo. Esse templo físico de que vocês se serviram desde sua chegada e em outras ocasiões para chegar, de algum modo, a tocar a verdade da luz. Esse corpo é o templo de sua alma, o templo de seu espírito e o templo da divindade. Desse lado do espelho, no qual vocês habitam, é importante compreender que, exceto circunstâncias excepcionais, nas quais sua consciência sai do corpo e vive algumas experiências, a maior parte das experiências transcendentes que vocês têm a viver, faz-se através do corpo. O corpo físico que os anima é um corpo de perfeição. É muito lógico crer que, devido ao mecanismo da encarnação, é algo que vocês construíram, o que é falso. Esse templo que é seu corpo hoje é um arquétipo, assim como os outros arquétipos. Ele é constituído de certo número de coisas. Cada uma das coisas que o constitui é apenas o reflexo de uma realidade transcendente. Assim, cada órgão, cada parte desse corpo foi criada sob a influência de espíritos angélicos extremamente elevados para responder em sua humanidade, mas em outras humanidades também, as necessidades da evolução. Algumas parcelas são úteis para sua evolução, outras não o são, de momento, e não estão desenvolvidas, entretanto, presentes. Algumas estruturas desse corpo apresentam uma disposição a nenhuma outra similar. Esse corpo serve-lhes para múltiplas funções, mas ele lhes serve também para evoluir espiritualmente. Ele é o marcador inabalável de sua encarnação, subentendido por um modelo de origem divina. A visão que dele tem sua sociedade ocidental, nesse século XXI, é puramente mecânica, química, fisiológica e fisiopatológica. A realidade é completamente outra. O corpo humano é o templo da alma, é o templo do espírito, é o templo da divindade. Ele exprime em todas as suas partes a perfeição do jogo divino. Ele exprime em todas as suas parcelas um agendamento, agenciamento perfeito, reflexo, ele mesmo, de outro agenciamento perfeito, em outros planos, ligados aos princípios angélicos criadores, que prefiguraram seu corpo físico. Em resumo, não é a encarnação que cria o corpo, não é a vontade da alma que cria o corpo, mas efetivamente uma alma em processo encarnante que encontra um modelo e um molde de algumas verdades fundamentais. Compreendam efetivamente que a visão que seu ocidente tem disso, através de sua fisiologia, seu funcionamento, é apenas o pálido reflexo da realidade. É preciso conceber cada uma das partes desse corpo como portadora em si mesma da vibração divina, bem antes que sua alma investisse-o. Obviamente, a alma em encarnação vai tomar, moldar e impactar. A conveniência dela, essa perfeição divina, em cada uma de suas parcelas. Mas, idealmente, sem alma, submetido à influência divina, o corpo humano, como qualquer corpo de manifestação, é totalmente incorruptível. É apenas o filtro da alma e do espírito que faz com que vocês envelheçam e morram. Se não houvesse, ainda que apenas uma parcela de luz divina que penetrasse seu corpo inteiramente, ele voltaria a tornar-se incorruptível, o que será certamente o caso para os corpos que vocês habitarão na nova dimensão. Assim, cada órgão é portador de uma vibração divina, independentemente da função material. Entretanto, é preciso, efetivamente, admitir que esse corpo que vocês habitam é um amortecedor de manifestação que ilustra perfeitamente o acordo ou os desacordos existentes entre a alma que habita esse corpo e os arquétipos que o corpo e os arquétipos que o têm subentendido. É-lhes possível, pela influência dos gestos que foram chamados no Oriente de Yoga, reencontrar uma espiritualidade do corpo. O corpo é um instrumento que, antes de pertencer a vocês, ilustra a perfeição divina e certo número de virtudes divinas. Assim, o filho da alma, da personalidade que habitam esse corpo, vai, por vezes, conduzir à emergência de uma doença. Essa doença é apenas a constatação do desequilíbrio entre a perfeição divina ilustrada pela perfeição do órgão ou da zona que entra em conflito entre a vontade da alma ou a vontade da personalidade em violação da perfeição divina do lugar afetado. Seu mundo ocidental quis separar o corpo de outras funções humanas, mas quis, sobretudo, desresponsabilizá-los, dizendo que vocês pegam algo. Vocês pegam vírus, vocês pegam doenças que vieram, portanto, do exterior, invadir algo. O que é falso? Cada parcela desse corpo está em relação direta com o mundo dos arquétipos. A corruptibilidade desse corpo é ligada apenas a fatores próprios à alma e à personalidade. Há, portanto, uma total responsabilidade desse corpo que lhes é delegado. O que ele exprime em qualquer nível que seja é apenas o aspecto tangível de um desequilíbrio entre a perfeição divina e a perfeição alterada da personalidade ou da alma. O corpo, nessa ótica, é um mensageiro, mas a mensagem não é tanto de encontrar o que vocês chamam a causa do desequilíbrio pré-citado em um dado lugar. Isso é possível, obviamente, até níveis de causalidade diferentes, de acordo com o próprio campo de coerência ou de consciência que vocês adotem. O objetivo disso é procurar a luz, reconectar, não o órgão doente que assinala, obviamente, o desequilíbrio. E eu repito, não lhes cabe e não é necessário julgar-se culpado ou julgar culpado um vírus exterior, mas efetivamente apoiar-se no desequilíbrio instalado para passar a outra dimensão, a outro campo de coerência, eu diria. O princípio de causalidade tem sido alterado. A cura corresponde à recuperação do princípio de causalidade. Nisso, convém buscar o reino dos céus, buscar a fonte de luz que vai poder vir, reconectar, no sentido próprio, como figurado, a região atingida. É uma zona extremamente importante, da qual lhes falou Má, que é o coração, sobre o que, é claro, ela voltará. Eu gostaria de fazê-los aprender o alcance dessa visão como corpo de sacralidade, corpo de causalidade. Ele não lhes pertence, mesmo se seja o seu, porque não é sua alma que modelou esse corpo, porque não são seus pais que modelaram esse corpo, mas efetivamente os princípios situados ao mais alto da vontade do pai, que encenaram a corporeidade. Porque é efetivamente de uma encenação, de um jogo, de um relacionamento que se trata quanto à criação de corpos. Esse corpo que é ilustrado quanto ao desenrolar de sua vida e de toda a vida nessa encarnação. Esse corpo que se usa, esse corpo que envelhece, esse corpo que tem tendência a exprimir e a dizer que seu sofrimento não está aí para puni-los, nem impedir-lhes sua plena expansão, mas bem ao contrário, para ser o suporte de sua plena expansão. Esse corpo, convém dele fazer uma ferramenta para uso de sua ascensão espiritual, de sua revelação espiritual, e não uma ferramenta de doença. Então, é extremamente sedutor querer buscar a correspondência entre uma zona do corpo e uma função psicológica, ou, pelo menos, um psiquismo causal. Isso existe, mas isso os remete a um nível de compreensão, contudo, extremamente limitado. Certamente, menos limitado do que a visão mecânica, entretanto, quase tão mecânica. Um sofrimento está aí, em definitivo, apenas para chamar a luz realmente curadora, o amor, a luz vivificante. Não pode haver cura autêntica sem ter encontrado a essência do coração, que é a alegria interior. Na alegria do coração, encontra-se Cristo e encontra-se a incorruptibilidade da carne. É essencial, através de meu discurso, considerar a possibilidade da verdade dessa realidade, porque ela é, diferentemente, mais gratificante do que a visão causal da doença, tanto no plano químico, como o mais sutil. Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade apenas de uma coisa, o amor. Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade de apenas uma coisa, reencontrar a fonte, que é dele. Vocês são apenas o habitante desse corpo. Ele lhes é emprestado, idêntico a todos os outros corpos desse planeta. Mas, a partir de seu primeiro sopro, esse corpo porta as marcas do que vocês são e das experiências que vivem ao longo de sua vida. Toda experiência, feliz ou infeliz, imprime-se, grava-se em algum lugar nesse corpo. O único modo de desimprimir, e há apenas um, tem por nome a graça da luz e o amor. Então, como eu dizia, é tão agradável não mais sofrer por meios outros. E isso é tão válido no sentido humano, suprimir uma dor, qualquer que seja. Mas, essa consolação da dor, tanto por via química como sutil, não é a cura. Não pode ser a cura. É apenas um alívio. A cura sobrevém a partir do momento em que vocês buscam o reino dos céus em prioridade, quando os mecanismos de suas emoções, de seu mental, voltam-se para a fonte, permitindo a essa fonte regar seu corpo primeiro. A única cura possível é da ordem da luz. Todo o resto. Retenham isso. É apenas consolação, em seu sentido, o mais original. Então, seria sedutor que eu lhes apresentasse, para cada uma das partes desse corpo, qual é a alta entidade espiritual que gerou essa perfeição. Mas, isso seria aportar uma camada de conhecimento, certamente menos na sombra do que o conhecimento da química ou sutil. Mas, isso não seria, contudo, a verdadeira cura, exceto talvez para um órgão que é o coração. Mas, nisso, eu deixarei a divina graça intervir em outro momento. Ma Ananda Moí Agora, se vocês têm interrogações quanto ao que eu acabo de dizer, gostaria de tentar respondê-las. Questão O que é do recurso à cirurgia que vem reparar uma deformação que cria dores? Há casos em que a cirurgia e a química que eu ponho no mesmo nível é necessária e obrigatória, porque vocês não têm um nível de consciência suficiente quando um braço quebra-se e um osso sai, de repará-lo pela vibração ou pela luz, como isso pode ser feito em alguns povos. Vocês perderam essa graça. É evidente que é preferível, nesse caso, agir pela cirurgia ou a química do que deixar apodrecer um membro. Obviamente. Questão Os eventos traumáticos servem justamente para restaurar a divindade? O traumatismo qualquer que seja vem do interior. Se um caminhão atropelá-lo, isso vem de uma anomalia interior que permitiu a esse caminhão atropelá-lo. Não há lugar para o acaso nas doenças, quaisquer que sejam. Não há lugar para o acaso nos traumatismos, quaisquer que sejam. A programação e os mecanismos da encarnação, em suas pequenas implicações, revelam de uma causalidade sem falha. Questão E o que é dos deficientes no momento do nascimento? A causa disso é, do mesmo modo, uma forma de ausência de luz pré-existente à construção do corpo. A influência da alma na construção do corpo faz-se sentir, desde a concepção. A própria programação dos cromossomos faz-se a partir da concepção. Há nesse nível uma causalidade que envolve, por vezes, causalidades complexas entre o destino de várias almas que escolheram associar-se como pais e filhos. Assim, querer pressupor que o filho que nasce com um defeito não é responsável, é certamente confortável para o espírito humano. Entretanto, desprovido de sentido, porque nada do que é imposto à alma é feito em violação da liberdade da alma antes da encarnação. Toda a alma conhece, em seu projeto de vida, antes da encarnação, as grandes etapas pelas quais ela deve passar. E as etapas inevitáveis do conhecimento de seu caminho de vida são o conhecimento de seu corpo, suas falhas, seus defeitos. Nada é imposto que não seja desejado e aceito pela própria alma. Questão. Pode-se, portanto, utilizar níveis específicos de vibração da luz, como os ultravioletas, por exemplo, ou a luz do coração é específica? A luz de irradiação do coração é uma luz que tem a particularidade de propagar-se de maneira descontínua em seu espaço-tempo, uma vez que a fonte dela é situada bem além. Portanto, um tratamento pela luz física chamar-se-ia um tratamento pela cor. A luz de que eu falo é a luz do coração, que é uma luz descontínua e que não pode ser gerada de momento por qualquer técnica ou tecnologia, porque a dimensão humana do coração é indispensável para realizar essa cura. Eu falo, obviamente, tanto do coração que recebe, como do coração que emite. Trata-se, portanto, de uma sincronização entre dois corações. Para acrescentar sobre isso, mestre Ivanov diz-me que ele teve a ocasião de ensinar sobre os corpos e as doenças. Questão Nessa busca de sincronia de coração a coração, pode-se solicitar uma Anandamoyi, por exemplo? Vocês fazem intervir entidades espirituais. Nesse caso, trata-se de uma oração. Quaisquer que sejam as formas que ela tome de palavras ou um ato de intenção, mas é-lhes solicitado hoje tentar integrar a luz em si, ao nível do coração, o que vocês fazem nesse momento. Lembrem-se, Simplesmente porque a cura que eu obtive não foi uma consolação. A partir do momento em que vocês vivem uma cura e, portanto, uma intervenção da luz, vocês não têm parada para encontrar a luz. De qualquer modo, a partir do momento em que buscam a cura e não a consolação, como terapeuta, vocês buscam o amor. E Cristo disse, quando vocês forem dois, em meu nome, eu estarei entre vocês. É da conjunção, da vontade de cura comum, eu diria, e não da vontade do terapeuta, que pode manifestar-se a vontade de Cristo, que é cura. Questão, e no caso em que o organismo absorveu produtos químicos, a luz pode tudo, e bem mais do que isso. Questão, o arquétipo do corpo humano é o que se chama o Adan Camnon? Adan Camnon é o homem de cristal, o homem verdadeiro, o homem de verdade, é o homem que efetivamente representa isso. Questão, os cristais põem-nos, portanto, em relação com esse arquétipo? Não se pode dizer isso. Os cristais aproximam-nos do arquétipo, que age ao nível da esfera causal, que está exatamente abaixo da esfera espiritual e de luz. Eles os aproximam desse ideal. A única coisa que é diretamente religada ao arquétipo é a oração do coração. Mas nisso deixarei Manandamoyi exprimir-se em outro momento. Questão, o que é da relação entre corpo e espírito-alma nos autistas? O que vocês chamam autismo é a explicação perfeita do que eu acabo de dar-lhes, na medida em que a alma não tomou posse do corpo. A alma está dividida, ela não invadiu o corpo. E o que acontece nesse caso? O corpo não é jamais doente. Eu falo da alma, que não é o espírito. Portanto, o que é chamada alma espiritual? Questão, qual seria então o perfil do perfeito terapeuta? Buscar sua própria luz, encontrá-la, irradiá-la e nada mais. Questão, o cérebro poderia impedir essa expressão do amor divino pelo coração? Há numerosos obstáculos. Se se admite que o cérebro é o retransmissor da alma em encarnação e da personalidade, é evidente que o obstáculo é o cérebro, mas não importa qual cérebro. O cérebro que é chamado consciente, o que vocês chamam neocórtex, em especial, no modo específico desse cérebro que é ligado à análise. Questão, o que corresponderia às zonas associativas? Obviamente, a cura, aliás, sobrevém a partir do momento em que o cérebro não pode mais analisar, associar. Questão, é possível intervir ao nível do cérebro? Não, porque a cura passa necessariamente pelo coração. A solução não está ao nível do cérebro, a menos fazê-lo desaparecer. Questão, isso significa que o coração é a vibração a mais perfeita no ser humano? Perfeitamente. Questão, qual é o papel de um cérebro, então? Ser um cérebro, ou seja, recapitular, analisar. Em outras dimensões, muito mais luminosas, a cabeça existe, mas não há mais cérebro, há apenas um coração. Caros irmãos e irmãs em Cristo, recebam o amor do Cristo. Possa a luz de seu coração, dominar a luz de seu espírito, em sua cabeça, para viver o amor, porque é a única porta de saída do dilema em seu cérebro. O novo humano, curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada!